Na zona rural de Simonésia, Conceição Aparecida de Souza, de 64 anos, morreu atropelada pelo caminhão do filho do pórrego do Brejão. Olha, olha, gente, pensa numa tragédia de marca maior, né? De acordo com as informações, os dois foram visitar um terreno comprado pela família. Gente, meu Deus do céu. O veículo apresentou problemas e eles tentaram empurrá-lo. Durante uma manobra de marcha ré, a mãe do condutor estava do lado direito do caminhão. Ela se desequilibrou, caiu debaixo do veículo e a roda passou por cima da perna direita. A idosa foi socorrida, mas não existiu. Gente, aí é uma tragédia muito grande, hein? Imagina o sentimento de culpa que o filho carrega para o resto da vida, né? Vai olhar um terreno que comprou, né? Normalmente compra o terreno. Vamos lá, a gente vai tocar a nossa vida ali no campo, plantar umas coisinhas junto. Mãe, vamos lá para a gente ver. O carro dá um problema. Não, vamos empurrar, vamos empurrar. Na hora da manobra. Meu Deus do céu. Mas que tristeza, hein? É força para esse filhão aí, para todos os familiares, né? Para levantar a cabeça e reerguer é muito difícil, viu? Preciso de muita ajuda de Deus, dos amigos, dos familiares, viu? Mas que tragédia, hein, gente? Filho atropelar a própria mãe? Um acidente, né? Mas que coisa. Meu Deus do céu. Que balanço. Geraldo, se conta também, gente? Tá bom, gente. Tchau, tchau.